Início do mês, hora de ir às compras. Os supermercados estão lotados e os consumidores preocupados. Isso porque os produtos da cesta básica estão mais caros este mês. O aumento foi de 2,21% em comparação a janeiro deste ano. Por exemplo, ontem eu vim aqui nesse supermercado, o leite condensado estava 1,90 e uma fração, hoje já está mais de 2 reais. A pesquisa do Diese aponta que o custo da cesta básica para uma família de dois adultos e duas crianças está a 860 reais, sendo necessários 1,4 salários mínimos para garantir as necessidades do trabalhador, que compromete quase a metade do salário de 678 reais na compra de apenas 12 itens da cesta. Quando aumenta o salário, as coisas já estão lá em cima. Não adianta nada, mano. Os produtos mais caros foram a farinha de mandioca, com alta de 12,71% e o tomate com 10,38%. Em compensação, o arroz e o feijão estão um pouco mais baratos, 3,52% e 1,37% respectivamente.